Não compre um BYD Dolph Mini antes de assistir esse vídeo, pois a BYD acabou de lançar uma nova versão desse carro que eu acho que você vai gostar, agora o que você não deve gostar provavelmente vai ser o novo preço. Fala aí motorista, Floripa na área e tá aqui ó, pra gente começar o meu BYD Dolph Mini, eu sou proprietário de um Dolph Mini branco e eu mandei plotar o teto de preto pra dar uma diferenciada, que a maioria esmagadora dos Minis do Brasil estão sendo comercializados todos brancos, uns poucos pretos e a minoria naquele verde marca texto ou cor de rosa. O que você achou da plotagem? Ficou legal né? Já deixa aí nos comentários se você curtiu e se você faria isso no seu carro. Então esse meu Mini foi um dos primeiros vendidos por aqui, eu comprei já no lançamento do carro, com interior azul e na versão de quatro lugares, que foi a única versão que veio. A BYD até tinha prometido lançar o carro com duas versões, a de quatro e a de cinco lugares, só que infelizmente isso não aconteceu, eles lançaram só nessa versão de quatro lugares, e como eles deram um bom desconto, na época o carro foi lançado a 115 e quem comprasse no lançamento pagaria 105, eu resolvi arriscar e comprei o carro. E até esse negócio de versão gerou toda uma polêmica, porque todo mundo estava esperando que o carro viesse em duas versões, uma mais básica e uma mais top, porque na China esse carro ele tem três versões, sabia? Todas quatro lugares, só que uma mais simples com a bateria de 30 kW, que daí daria uma média de 300 km de autonomia, e uma versão top de linha que é exatamente essa aqui, quatro lugares, só que com a bateria de 38 kW, dando uma autonomia de média de 350 a 380 km. Aí vai de seu pé, do trecho que você anda, se anda com o ar ligado ou não. Só que nessa última semana eu acabei de ser surpreendido com uma novidade, uma nova versão do Dolphin Mini, que como eu falei, tinha três versões na China, agora temos uma quarta versão desse carro, que já está sendo inclusive comercializada, não é promessa, não é anúncio, não é vai acontecer, não. A BYD já está vendendo esse carro numa nova versão, e como eu falei no início desse vídeo, deve agradar muita gente, principalmente porque ela traz um acessório diferente, que eu senti falta pra caramba, que é a câmera 360, que tinha no Dolphin, não tinha no Dolphin Mini, pelo menos essa versão que veio para o Brasil não tinha, e agora a nova versão do Dolphin Mini já está trazendo a câmera de 360. Conforme esse vídeo que você está vendo aí agora, já é o novo modelo, que já está sendo comercializado em alguns países, no Brasil ainda não tem, mas ainda. Eu acredito que esse modelo já deva chegar agora no segundo semestre, pois esse carro que está passando aí no vídeo, ele já foi vendido, o proprietário que fez o vídeo, ali na Colômbia. Então da Colômbia para o Brasil, meus amigos, é um pulinho, já já esse carro vai estar por aqui. Então a primeira grande diferença da nova versão do Dolphin Mini, para a que eu tenho hoje, a única comercializada no Brasil até o momento, é a câmera 360 graus, que pô, fez falta. Diga a você, fez falta. Como eu queria, eu acho tão legal você pegar ali no painel, ficar rodando de um lado para o outro, vendo ali em volta. Então eu achei muito bacana, uma coisa que eu já tinha visto no Dolphin, que tinha me encantado no Dolphin, e quando eu peguei o Dolphin Mini e disse, pô, cadê a câmera 360? Não tem, assim, ah, BYD, BYD, economizando BYD. Agora, a grande diferença, a grande diferença desse novo modelo do BYD Dolphin Mini, é algo que eu até confesso a você que eu achei que não viria. Tamanho sucesso de vendas que tem sido esse carro no mercado brasileiro, está vendendo muito o Dolphin Mini em relação aos outros carros elétricos, principalmente por conta do preço. Por isso, eu achei que a BYD não faria a nova versão que ela tinha prometido, pois ela já tinha falado que faria uma nova versão desse carro para o Brasil. Aí eu fiquei pensando, pô, o carro está vendendo tanto, eu duvido que eles vão fazer uma nova versão só para o Brasil. Fizeram, não só para o Brasil, mas pelo visto, para outros países também. Tanto que na Colômbia já chegou e logo vai chegar aqui também. E a versão com cinco lugares. Eis que surgiu a versão com cinco lugares do BYD Dolphin Mini. conforme o vídeo que você está vendo aí. Agora, o mesmo carro, com a diferença de que no banco traseiro a gente tem mais um encosto de cabeça e tem agora também mais um cinto de segurança. Então agora o BYD Dolphin Mini vai ter a versão cinco lugares com câmera 360. E a pergunta que não quer calar. Quanto será que vai custar o novo BYD Dolphin Mini, hein? Será que eles vão manter o preço ou será que o preço vai subir? O meu palpite, tá? Analisando o cenário brasileiro como ele está hoje e principalmente por conta do aumento que vem acontecendo nos carros elétricos em virtude dos impostos, e caso você não saiba, o governo resolveu no final do ano passado tributar em 30% os carros elétricos. E aí 10% começou no início desse ano, o aumento. O segundo aumento agora em julho. E o último aumento em janeiro do ano que vem, totalizando ao final os 30% de aumento. O que eu acho que vai acontecer? Eu acredito que para o segundo semestre, mais perto do final do ano, deva vir a nova versão desse carro, já com preço novo e custando, chuto eu, de 130 a 140 mil reais. Por quê? Porque o Dolphin também vai subir. O Dolphin até o momento ele está sendo vendido com o preço do ano passado, antes do aumento de imposto. O Dolphin agora 24, 25 já deve vir com pelo menos 20% de aumento. Ou seja, o aumento de janeiro que eles não tinham colocado ainda, mais o aumento de julho que vai acontecer agora no meio do ano. Então eu acredito que o Dolphin vai subir, deve bater aí os seus 170, 180 mil. E aí para preencher esse espaço que o Dolphin vai deixar, de um carro aí na casa dos 130, 140 mil, o Dolphin Mini, agora na versão 5 lugares e com câmera 360, é que vai ser o carro vendido nessa faixa de preço. O que você acha? Concorda comigo ou não concorda? Já deixa nos comentários, quero saber a sua opinião, já confere, vê se você está inscrito no canal, se não, já clica aqui embaixo e se inscreve-se do lado no sininho para ativar as notificações, para daí sempre que eu postar alguma novidade o YouTube te avisa. E eu digo a você, eu acho que é isso que vai acontecer. O Dolphin subindo, lá pelos seus 170, 180 mil, o Mini novo, 5 lugares e com a câmera 360, deve chegar perto ali dos 140, talvez até 150 mil. Agora é esperar para ver, vamos ver o que vai acontecer, mas está aí, a nova versão já está sendo vendida na Colômbia, e logo logo ela deve estar pintando por aqui, o novo Dolphin Mini, em 5 lugares e câmera 360.